Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando o estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos. O meu objetivo é educacional. Então vamos lá, fechamento do dia 15 de maio de 2013, quarta-feira. Iniciando o nosso estudo pelo gráfico diário de Bovespa, e Bovespa que subiu 0,49%, fechando aos 54,936 pontos. Podemos observar que fechou acima da média móvel de 20, mas fez um candle de indefinição, um peãozinho, um spinning top. A gente vê que o estocástico está apontando para cima, e as bandas de Bollinger estão se afunilando, mas ainda bastante abertas, indicando muita volatilidade. Passando agora para Petro, Petro que teve alta de 0,26%, fechando aos 19,60%, a gente vê que ainda a média móvel de 20, opera com inclinação positiva, parece ter formado um novo fundo. A gente vê isso daí, fez um candle grande de indefinição, perdão, um candle grande de baixa, que a gente pode ver, e pôs um candle de indefinição, e agora parece estar formando um martelinho, bem pequeno. Vale 5%, caiu 1,83%, fechando aos 30,50%, se a gente traçar uma linha aqui de suporte, passando pelo último fundo aqui, mais proeminente, a gente vê que ainda tem espaço para cair, a gente vê que no curto prazo, a tendência é de baixo, restando a banda de Bollinger inferior, a gente vê a média móvel 3, a de 8, com inclinação negativa, a média móvel 20, sem inclinação, né, tá chegando perto de uma região, um teste de suporte, ainda, ainda falta aqui, ó, vou até deixar aqui, destacar essa linha aqui em azul, pode até mais grossinha, a nossa linha de suporte. OGXP3, Petrolífera do Ike, subiu 6,82%, fechando a 1,88%, olha só, a gente vê a média móvel 3, cruzando a de 8, de baixo pra cima, um sinal autista, o estocástico também disparando compra. Itaú Unibanco, subiu 1,42%, fechando aos 35,01%, né, vamos ver aqui, ainda montando o gráfico de Itaú Unibanco, olha só, tá fazendo um teste aí de resistência, um topo anterior, né, vamos traçar aqui o topo, olha só a nossa resistência aqui, vamos ver, opa, vamos lá, fica aqui bonito, aí, a gente pode ver que é uma região de resistência, um topo anterior, o qual foi respeitado, vamos ver se rompe, confirmando, aí, o pivô de alto. Então, é isso aí, pessoal, vamos finalizando, desejando a todos bons trades, lembrando que para vencer na bolsa, é importante operar com controle de risco, money management e stops, lembrando que a nossa plataforma oficial é a bússola do investidor, e com as nossas análises sempre postadas no site da BASTER, www.baster123.com. Abraços e até amanhã.